Pode dar ou pode não dar, mas os mamutas tem que batalhar, mamutada, bom dia, três e três, bom dia a todos, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, os mamutas vai para a dígua, os mamutas mandeigas, os mamutinhos, as mamutinhas, chama na galangue, aperta a mura, carralho e pau, casa que tem menino, chora logo, mamutada, é, vem, hoje amanheceu, terra ralado do norte, Isadora, onde era esbarrado do sul, mamutada, deu uma mudança drástica, o vento passou para o terra ralado do norte, mamutada, Malmada está parecendo o rio, vamos ver se dá para defender a lambaga, mamutada, mergulho, se der, e currico, é, vem, ontem deu bom ainda, mamutada, pegou o surf, o atoleiro ato, pai der, comeu e a nega velha, já tem atoleiro lá para hoje, mamutada, hoje é que está bom, que está apurado, chama na galangue, aperta a mura, carralho, casa que tem menino, chora logo, vai, mamutada, terra ralado do norte, mamutada, é bom sinal ou não é, mamutada, quem sabe, mudança drástica, dá fogo nele, aqui é fogo nele, pelo menos salvo, o Chegão Dantas, o Leandro Medeiros, o Felipe, o Catacá, o Montanão Catacá, o Fé em Deus, esperança renovada, o pescado é a única esperança, a esperança é a última que morra, é do bom mundo que nunca morre, o Imanalizu já veio de após já faz um tempinho, assim que o Maranhão já está com vocês toda manhã, mas está em penúdio, meu Deus, a ilha que a Dona ia passar mais perto, está ficando para trás, aí fica Maracá, faz no bom, a ilha do bom mundo e linha da cirana, e é paleteiro, é paleteiro, não sei não, é de 10, mas ainda está limpinha, agora é que ela anda, cai com o tempo liso desse, o Maranhão já está liso, é rapor, já estou atravessando, já recebe a passagem do mar de dentro, lá de fora, está tudo uma coisa só, tudo liso, mas está querendo cair o ventinho, está querendo cair do norte, vamos ver como está a água, vamos atunciar, hoje o suporte tu vê, segurou Maracá, segurou Maracá, olha lá, olha aí Maracá, olha aí Maracá, olha lá o pai, olha aqui com a linda, o que será, agora está sem o, tem o suporte Maracá, olha aí Maracá, Maracá, já perrou um Maracá, já perrou a nota, é bem, vamos cuidar, vamos cuidar, hoje tem suporte não Maracá, Titoria, vou te amar Nenê, vou te amar, está começando a temporada, a temporada, fico rico, já estou lavagando novamente, voltando, voltando, voltando para o mesmo lugar, quem sabe que tem mais outro pular, está bom, dá de boa tamanho, eu vi um quilo, é bem, essa é rotinha, é, eu vi um quilo, é bem, essa é rotinha, é, 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 tomamos tudo, o que é que estou, pequeno, não ia ser um grandão, a água está na água, a água está suja ainda, a água está suja, na água do mar, a água, a água está suja, mais branca, ainda não vai andar, vamos andar, acabei de agir aqui no fundo, a água está, Olha o sinal do verão chegando montado, esse pó descendo, é o sinal do verão, vou para outro ponto aqui mergulhar, puxar e mergulhar. Muito bom montado, vai chegando próximo do verão, mas esse pó desce montado, lá de fora, isso está no fundo do mar montado, isso aí, é um sargaço, primeiro peixe de mergulho da temporada montado, peitão, está de bom tamanho montado, já são dois montados, primeiro da temporada, show de bola montado. Eu dava um joio mergulho, sabe, pode pegar uma boa coisa montado, agora está tapada, está suja, mas uma puta guerreira, vocês deixam de subir montado, para exemplar montado. Vamos lá, vamos lá, agora está gelada, vou beleza assim, os papais e pais estão reclamando. Nesse mergulho subiu mais dois montados, cabem, dois serras, está de bom tamanho montado, cabelou a nota, Deus está abençoando. Vou dar mais dois mergulhos para laigar montado, outro foi um, Deus abençoou, a gente está abençoando mais montado, tem que batalhar. Vai outro serra, meu irmão montado, é bem, dá de bom tamanho montado, tem três serras, quatro, né, eu me curso, mais um mergulho montado, mais mergulho para ver se não mela mais, vai comprar da maior nota. Paguei, meu irmão, dá uma buxinha chinchada, peguei mais, buxinha chinchada, aí o dentão, Deus está abençoando, está de bom tamanho, tem uma delícia, quem está aqui, ó, é bom dia da vida, buxinha chinchada. Abençoou, meu irmão, abençoou. Agora está aquela água tapada, mas um santo que nem foi, Deus abençoou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, hoje foram sete peixes, mano, não foi um, é assim, deixa a gente chegar aqui para mais, para a gente fazer pescaria melhor, mano, mas está de bom tamanho, peixe chinchada é errado, mano. Eu estou corrigando, eu estou corrigando. Já vai dar a volta aqui na ferro para laigar, né. Está balando, gente. Já é de 39, mano, está to laigado. Agora o que deram aqui lá para baixo é lucro, mano, cara. A linha está na água, seu Maurício. Rapaz, já pegou novamente hoje. Só falta aquela paixinha, com a cabeça de galho, está de fundo, mano, está errada. Mas Deus já abençoou hoje, mano, cara. Olha o pão amarelo na água, meu irmão. Olha o pão amarelo na água, meu irmão. Segurou, mano, segurou, está descendo. Olha lá. Olha lá. Se não for sargassa, mano, vai ser sargassa demais. Vai que bateou. Não está correndo, está nada, mano. Olha lá. Se não for sargassa. Olha lá. Se não for sargassa, mano, vai ser arrasado. agora começou a correr é meu serrota essa rapaz é paleteira abre 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 a bici abre 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 Abbie? 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 Parabéns Cá não, caramba Olha lá, o maior Olha aí, seu Maurício Vai falar do bambuco, a boleça do bambuco Deus está abençoando, bambuco E a moca-langa Abba, 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 abba Ó aí, bambuco de roda Vem de bola, bambuco Bambuco está gemendo, bambuco Segurou de novo, esse aqui é maiaco, tem água suja, montada. Já para atravessar os arrecife, está lá o maiaco, esse é maiadinho, montada. Abre! É o grubro, fica virando. Esse é maiadinho, vamos ver se a gente pega esse Maurício. Dá água suja, montada. Meu Deus, que é assim. Vitória, vem de volta para volta, vem, gente, vem. Onde é, mano? O que será, montada? Será que é o serrotinho maiaco? Vamos ver se pega. Chicoteou, chicoteou. Vamos ver se a gente pega, né, montada? Quer ver se ele está mal ferrado? Ele está rindo. A água de baixo aqui está suja. Aqui, montada, aquele lugar que eu estava mergulhando é 15 metros de profundidade. Eu estou mais baleado depois da covid, montada. Aprestou meu pulmão. E aqui é uns 5 metros. Está para atravessar os baixos. Já é assim, montada. É água suja e chicoteou. Só com a água aí para trás. Já está chegando o peixe, gente. Onde está agora é o Nordeste, não é? O Terraldo Norte é onde era de Barrado Sul, Isadora. Hoje amanheceu o Terraldo Norte e já caiu o Nordeste. Será? É o... É o... Agulhão, montada. Pegou pela barriga. Muito pesado. É, vem. Pegou pelo meio, montada. Está lá o banhozinho. Que caninha. Agulhão. Mas é peixe que ele mandou. Montadinho para o tamanho. Graudinho, montada. Pegou pelo meio para ir, montada. Essa rapaz é paleteira, senhor Maurício. Os currais aqui em Tamaracá, montada. Estão quase todos levantados já. Até currais que já deu uma borra de xarel, montada. Até os 15 currais levantados. Já falta levantar mais. Aqui tem muitos currais. E dá muito xarel nesse currais, montada. Olha, está seca. Já está bichendo, montada. Está todo batendo. Doze horas, montada. Ele está lutando para apontar para quem lado é o forno. Ele está lutando para apontar para quem lado é o forno. Porto de Aranjo. O lado esquerdo aqui de quem vai descendo, montada. Pedro Correia, Aracaju. Cresce do Nascimento, Petrolina. Ontem foi o aniversário de Petrolina, montada. Chama na galanga para toda a Petrolina E viu o gelomato? Chama na galanga de mil E é isso aí, manda, dá de bom tamanho Melou a nota, manda, só peixe bom, manda Pescaria dentro dessas coisas, a água está clareando mais, manda Vem, já é nordeste, tatuara Vamos ver se amanhã dá para ir ou vai Amanhã tem que abastecer, manda, vai para os fogos depois de amanhã É isso aí, manda Agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, de luta, de guerra Fui e voltei com a graça de Deus e apoio da tanta máquina de motores de peça, manda A maior maior loja de Pernambuco, lá tem todas as espécies de motores Lavadores e compressores, manda E a motopeça do amigo Felipe, pioneiro em peças de motores, manda É ele, você que anda Tá tempo de verão, como eu te falei, Chico Aline aqui antes do final do mês da aquela mudança Sempre é assim, manda, no mês de setembro sempre venta, mas depois dá uma mudança Aí vem o escambulepinho tudo E por aí se vai, manda Só não pode desistir, porque quem é mamuta é brasileiro, nunca desiste, manda O atal pode mudar, mas quem é mamuta, tem que batalhar É ele, assim camarão, tem alguma assim, só no baiano Vai demorar que vai pro Japão, vamos lá É isso aí, manda, hoje eu perdi o curso Deu três no curso, com água suja E deu seis de mergulho, com água suja também, mas saí em função do que nem foi Tô bem baleado da Covid, mano Apertou meu pulmão, mas a gente tem que batalhar Até a próxima é assim, deixa eu permitir Não deixe escrever no canal do meu muito curto, compartilhe o vídeo Ah, vem a reta da K-52F, foi que esse nariz Ana e Vanderlei E João Pessoa, casal, peda lá o rei Manda um salve ao meu amigo Elias, chama na carona de Elias Ali é Barabu O bom mundo para sempre, o bom mundo É isso aí, manda, ficando por aqui Até a próxima é assim, deixa eu permitir O bom mundo para sempre, o bom mundo